Em parceria com o governo húngaro, o Ministério da Educação está oferecendo 250 bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação estricto senso para o período letivo 2023-2024 no país europeu. As inscrições são gratuitas e vão até 12 de dezembro. São 100 bolsas para cursos de graduação, 120 para mestrado e 30 para doutorado. Dentre as modalidades de estudo, o candidato pode escolher doutorado pleno e parcial, mestrado pleno e parcial, one-tier master, graduação plena e parcial e curso preparatório em língua húngara. O estudante selecionado será isento de pagar mensalidade e receberá uma bolsa mensal com valores que variam entre 120 e 500 euros até a conclusão dos estudos. E também receberá auxílio para acomodação e alojamento e seguro médico, além de serviços de saúde. Cada país é responsável pela seleção de seus candidatos. No Brasil, o programa é gerido pelo Ministério da Educação por meio da assessoria internacional. A seleção é de responsabilidade da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, que analisará a proficiência em língua inglesa e vai verificar a elegibilidade dos documentos necessários dos candidatos. Mais informações em gov.br barra CAPES. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.